Neste mês de novembro, temos Enem nos dias 13 e 20 e a redação tem um peso importante na prova. Para auxiliar o aluno, uma cartilha do Ministério da Educação traz dicas de como fazer uma boa prova de redação. Contagem regressiva para mais de 3 milhões de estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 20 de novembro. São quatro provas objetivas e uma redação que muitas vezes chega a tirar o sono dos candidatos por ter o maior peso no Enem, mil pontos. Tem uma preocupação muito grande porque ela vale muito e tem muito peso em muitas faculdades. O tema pega um pouco para você saber qual repertório certo utilizar para conseguir chegar nos mil. A prova de redação vai exigir do candidato a produção de um texto dissertativo sobre temas que podem ser da ordem social, científica, cultural e política. Vão ser avaliados cinco competências, entre elas o domínio da escrita formal da língua portuguesa, coerência e coesão. Tem que ter toda uma organização, tem toda uma estrutura, tem que usar os conectivos de forma correta e claro, praticar. Para ajudar os estudantes a saírem bem na redação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, elaborou uma cartilha. A publicação, que está na página do INEP, traz dicas sobre a estruturação da prova, o processo de correção e exemplos de textos que tiraram nota mil no último Enem. Vou olhar hoje mesmo, porque saber esses macetes, eles são muito interessantes, até mesmo para você organizar suas ideias.